Boa tarde pessoal, como vocês viram aí no vídeo é uma situação lamentável, eu conheço os filhos dela, fui criado aqui desde a infância e conheço essa senhora e está essa situação crítica. Já acionei um amigo meu que é psicólogo do Portugal, Ramalho, para que ele pudesse me dar algumas orientações, busquei também o pessoal do CRAS, de uma ação que estava acontecendo lá, para que eles pudessem também me dar um auxílio e nós vamos buscar o CRAS, ver uma solução para esse grave problema aqui na região do Bindito Mendes. Fui procurado pelos moradores, postei aí nos stories, algumas casas já estão com rachaduras e nós precisamos tomar alguma providência, então você que é filho dela, o Almir ou o André que está vendo esse vídeo, entre em contato com a gente no direct e vamos buscar uma solução e você que puder ajudar também, ajuda, do jeito que está, não pode ficar.